Bom dia, Tiago. Bom dia. Vamos lá, pessoal, vamos começar nossa semana aí fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus mais uma vez por estarmos bem, tá? Pedindo a Ele que nos conceda muita paz, muita saúde, tá? Vamos lá, vamos começar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma semana abençoada pra todo mundo, tá? Vamos lá. A gente parou na página 182. Espera só um minutinho pra eu de cada vez, já foi eu, já foram a Luânia e o Robson. Pra um voltar e você vai, tá? Paramos na 183. A gente já corrigiu a 183, não foi? Tô até faltando o Piel terminar de copiar a parte de baixo. Não foi, Piel? Vê se não foi, Piel. Viu? Já esqueci, muito obrigado. Todo dia, né, Piel? Quero saber o dia que você tá terminado, é diferente. Eu vou conferir o negócio aqui, só um segundo, por favor. Eu vou conferir o negócio aqui, só um segundo, por favor. É que eu tô falando de bem, tô com o marido do futuro, minha garganta tá arranhando, aí eu tava... Não, não é que você é de que estou? É que eu ia lá em... Agora, minha garganta tá com a internet. Tá com a internet. Ah, tá com a internet. Vamos lá, então a 183 a gente já corrigiu A gente tem que fazer a 184, não é isso? Eu passei só a 184 ou passei a 185 também? Confere para mim aí 185 também Só essa? Então vamos lá Em um jogo de computador, o jogador deve levar o robô até uma lata de óleo passando por um labirinto Observe na imagem o caminho a ser percorrido pelo robô após a execução dos comandos a seguir Então aqui, já deu esses 5 comandos, estou vendo? Aí botou andar 5 quadrados Aí ele andou, 5 quadrados Girar 90 graus para o sul O sul é para baixo, de acordo com a rosa dos ventos que está aqui Vocês já aprenderam lá na geografia, não é? Já a rosa dos ventos? Sim ou não, gente? Todo mundo sabe o que é rosa dos ventos? Sim Beleza, aí girou 90 graus para o sul, para baixo Aí andou 1 quadrado Depois girou 90 graus para o leste Que é a nossa direita, né? E andou mais 1 quadrado Agora tem que ver qual o caminho que ele precisa continuar até chegar à lata de óleo Ele tem que pegar esse caminho aqui, né? Vamos fazer uma linhazinha aqui? Vou ver a grossura que está a espessura que está essa linha aqui Está certo Então vamos lá Então daqui ele tem que seguir para cá, né? Depois descer Opa Depois para cá Depois para cá Não, estou fazendo o caminho aqui para a gente E depois dando as orientações embaixo É isso que ele tem que fazer? Olha o caminho que ele tem que fazer com a lata Para até chegar à lata de óleo Então vamos lá Da onde ele está Da onde ele está ele não tem que girar ainda O que ele tem que fazer? Da onde ele está? Diminuir um pouco essa ponta Andar 2 quadrados E girar 90 graus ao sul Vamos lá Andar 2 quadrados Aí vou botar ponta e vírgula Depois de andar 2 quadrados Pode Virar 90 graus Para o sul Depois de girar para o sul 4 quadradinhos Andar 2 quadrados, né? Andar 2 quadrados Aí ele já está aqui embaixo, né? Já está aqui Depois de girar 90 graus para O pé Virar 90 graus Tem que dar um espaço ali depois Para o oeste E dar um espaço aqui Depois de girar os 90 graus para o oeste Andar 2 quadrados, né? Andar 2 quadrados Depois de andar 2 quadrados Virar 90 graus para o sul, né? Para o sul Onde é que eu estou? Nem lembro mais Já fui para o oeste Já fui para o sul Do sul 2 quadrados Do oeste 2 quadrados Do sul 2 quadrados Eu estou aqui, né? Ou não? Andar 2 quadrados 90 graus para o sul E andar 2 quadrados 90 graus para o oeste Andar 2 quadrados 90 graus para o sul Agora andar 2 quadrados, né? Tem tanto O sul e o oeste aí Que eu não estou entendendo mais nada Vamos lá Andar 2 quadrados Ele está aqui embaixo Agora, né? Aí tirar 90 graus Para o oeste de novo Andar 5 quadrados Para o oeste Agora andar 2 quadrados Depois de girar 90 graus Depois de girar os 90 graus para o sul Andar 1 quadrado, né? Depois de girar 90 graus Para o leste, né? Agora 1, 2, 3, 4 quadrados 1, 2, 3, 4 Andar 4 quadrados Virar 90 graus para o leste Virar 90 graus para o norte, né? Virar 90 graus para o norte, né? O norte Bom dia Virar 90 graus para o norte Aí vamos lá Andar 1 quadrado Virar 90 graus para o leste Eu nem pegou o lápis ainda Vou ter que esperar até que hora Se não estivesse conversando O que demorou tanto, né? Essa é a letra A do 3, né? Tá aí lá em cima A do 3 aí, tá? É possível escrever outra combinação De comandos que leve o robô Até sua posição inicial? Deixa eu ver Até a posição inicial Até o destino? Vamos ver Peraí, 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 gente Sem graça O negócio está ficando Pelo menos Para ficar grudando lá atrás Não é ideal O que é isso? 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 Vamos lá, pessoal. Alguém conseguiu enxergar outro caminho que levasse também até o óleo? Não estou vendo aqui, não. Não estou vendo outro caminho que levasse até o óleo. Só tem esse mesmo. Alguém chegou? Estou calma. 184. Pois não há no labirinto. Vou botar o labirinto. Outro caminho possível. Até a lata de óleo. Aí, né? Aí, na linha? E olha que eu vou botar o labirinto. E olha que aqui eu vou ter embaixo do outro, né? Lá em cima, lá em cima, lá em cima está um do lado do outro. Lá em cima está um do lado do outro. Eu vou botar o 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 outro. Você consegue atrasar a aula, cara. Eu dependo de você para poder ir para a próxima. Sendo que o dever era para ter feito em casa, ainda tem isso, né? Claro que passei. Eu passei as duas páginas em aula. Aí, numa página deu tempo de corrigir e a outra ficou para casa. Aí, a de aula você já não tinha feito. Você ficou aqui até o final e não copiou a última. E a parte de casa você também não fez. Rian, sentar direito na cadeira, Rian. Gente, lembra daquela musiquinha lá do início do ano? Vocês têm que começar a fazer valer. Estão preocupados com aquarela o tempo todo, desde a hora que ela chegou. Coisa chata. Gente, olha só. Vamos guardar cada um a opinião para si. Chega. Tá? Principalmente se for para ofender os outros, que a gente não está aqui para isso. Por favor, Rian. Vamos, Rian. Celso, você já copiou a letra A ou eu estou aqui igual um bobo esperando você acabar e você parado? Vamos lá. Eu só pedi para o Robinho empurrar, ele chega. Eles estão com a letra A ou eu estou aqui igual um bobo esperando você passar. A 4ª. Ok, vamos ver, vamos ver. A 11ª. É mesmo, é só que a gente tem. Aí você volta e se estenda. Aí você vai me dar. Eu não vou fazer isso, você vai me dar. Não é, 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 não é. Eu não vou fazer isso, você vai me dar. Eu não vou fazer isso. É a única coisa que eu perdi, já são 7h53. Aí, ó, a turma fica mais agitada. A turma fica mais agitada. Deixa eu ter que fazer aqui, página. 54 é. Alana. Vamos lá, deixa eu passar uma chamada aí, enquanto tem algo aqui. Vamos lá, atenção, uma chamada aí, pessoal daqui de casa. Vamos lá. A Agatha está aí? A Agatha está, pessoal? Pessoal de casa, me ajuda aí, por favor. Eu não tenho como tirar da tela aqui. Agatha não está, né? Alexandre, 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 Alice, Alana, Brian, Enzo. Pessoal de casa, ainda não está na aula, não? Gabriel. 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 Giovanni. Guilherme Martins. Guilherme Medeiros. Guilherme Medeiros. Quem é que vocês estão me atrapalhando? João Vitor Fernandes Caíque Rodrigues Presente Caíque Sereno Luânia Marcos Robson, por gentileza, pode parar a conversa Maria Helena Miguel Nicolas Nicole Raiana Raiane Renato, perdão Bobson Rian Samuel Presente Raina Tel Vitória Pessoal, vamos fazer silêncio Silêncio Vamos, Tel Posso pular para vir, Tel Já fiz a altura Rícolas também Então vamos lá, cada uma das setas a seguir representa um comando Então tá aí, ó A verde, deslocar-se uma unidade para a direita Vermelha, uma unidade para a esquerda Amarela, amarela, uma unidade para baixo e azul uma unidade para cima Qual dos itens abaixo indica o caminho traçado na malha partindo de A para chegar a B Então começa com um verde, então já elimina a letra D, né Um verde só, A também Depois são dois para cima, azul só pode ser a C Então a letra D, você copiou a B, Tel Daqui de cima Então vamos lá, continuando Terminamos a página Galera aí que traz, vocês estão me atrapalhando, hein Vamos lá, vamos para a próxima página 185 agora, para a gente começar a fazer Vamos lá Vamos fazer 185 agora Falou, Marcos? Chamou, Marcos? Não? Pode começar Vamos lá, começando a 185 aí Para a gente corrigir hoje, hein Vamos, Marcos? Vamos, Marcos? Vamos, Marcos? E, ó, vira para frente, ó Para fazer o bebê José, porque é verdade Vamos, Marcos? Diz Obrigada. 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 Por enquanto só. Acabou também? Eu vou corrigir já. Já vamos corrigir, hein? Tem um monte de gente que nem começou a fazer ainda Tá bem Beleza, já vou corrigir, já já Vou corrigir, já vou corrigir Já vou corrigir Já vou corrigir Vai lá E aí, já dá pra corrigir, né? Rapidinho, né? Por enquanto só, a gente corrige agora, vamos lá Já deu tempo todo mundo fazer, né? Vamos lá Uma unidade pra direita Tá ali embaixo, eu tô pensando que era lá de cima Baixo Três pra direita, né? Três pra direita, nem aqui então, né? Beleza Dois pra direita Dois pra direita Dois pra cima de novo E depois um pra direita E depois um pra direita E chegamos lá, né? Galera, galera Galera, para de falar, cara Nem na hora da correção vocês param Guilherme Guilherme, vamos Ouvi o Pedro falando besteira Guilherme, vamos lá Guilherme, vamos lá Observe o desenho feito Téo Posso, Téo? Posso, Téo? Posso ler, Téo? Você tá falando junto comigo, Téo Observe o desenho feito por Rafaela Para representar a planta baixa Da sala de aula em que estuda e responda as perguntas De acordo com o desenho Em relação ao lugar onde senta Rafaela Qual o nome do aluno que senta imediatamente a sua frente? Tiago Ao seu lado esquerdo Esquerda é Pedro Gente, chega, gente Para de mover a gente Vamos amadurecer um pouco Ao seu lado direito Ao seu lado direito E atrás dela? Carine Carine Vamos lá Letra B Olha só Eu já falei com a galerinha de trás Eu já falei com o Téo aqui na frente Eu já pedi para parar Eu estou querendo ler vocês falando junto comigo Isso é falta de educação Educação não sou eu que ensino não Vem de casa Assinale com x as afirmações que são verdadeiras Paulo senta imediatamente a frente de Pedro Não, é o contrário Pedro que senta a frente de Paulo, né? Lucas senta-se imediatamente a direita de Marcos Cadê o Lucas? O Lucas senta-se imediatamente a direita do Marcos Sim, está certo Natália senta-se imediatamente à esquerda de Carine Não Não, ela senta a direita Está errado Aline senta-se imediatamente à direita de Paulo Cadê Paulo? Paulo Aline senta-se à direita dele? Não é a esquerda Raul senta-se atrás de Vinicius Cadê Raul? Cadê Vinicius? Cadê Raul? Cadê Vinicius? Achei Vinicius, Raul senta-se atrás de Vinicius Está certo Com essa aqui a gente vai marcar Lívia senta-se imediatamente à esquerda de Beatriz Cadê Lívia? A esquerda da Beatriz, está certo A letra é muito clarinha, é verdade também essa Então marcamos a segunda e as duas últimas, certo? Então vamos para a próxima página Vamos lá Vamos lá Agora eu vou deixar vocês fazerem essas duas páginas aí 186 e 187 Vamos lá, 8 e 13, mas tem outra aula depois 186 e 187, vamos lá Estou até 8 e 20, cara, mas eu tenho outra aula depois Quarta hora, gente, vamos lá Oぐá Enric, quem foi lá E você wantou? Quinta hora, gente Obrigado. 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 Gente, acabou a aula Daqui a pouco eu estou de volta, tá pessoal de casa Daqui a pouco a gente está de volta